Eu esqueci de mostrar o livro dos hinos, o livro do Thiago José Berg, que está aqui pela Panda Books, hinos de todos os países do mundo. E agora, vamos aqui da gramática dos hinos para a matemática com Jacó Palis. Venha pra cá. Você que escolheu a matemática ou a matemática que escolheu você? Ambos. Aí fica complicado a gente começar essa fuga. Ambos. Porque geralmente a matemática é assustadora para a maioria dos alunos, a não ser para aqueles dotados, iluminados pela matéria, que já sabem quase tanto quanto o professor, não é isso não? É, pode ser, mas para mim é um barato. Desde criança? Desde criança, desde pequenininha. E você ganhou o prêmio Balzã. O que é o prêmio Balzã? Porque não existe o Nobel para a matemática. É, não existe não. O correspondente? Parece que uma mulher foi culpada por isso. Por que? É verdade? Por que? É verdade? É. Uma suspeita mais forte é essa mesmo. O que ela falou? Ah, isso eu não sei. Ah. Mas ela era muito querida, essa é a teoria, pelo Nobel e um matemático que frequentava a corte do Oscar II da Suécia. E se destestavam, se odiavam. E o matemático chamado Mittagliff era muito bom. Então o Nobel disse que não suportava a ideia de que algum dia esse feroz inimigo pudesse ganhar um prêmio que tivesse o nome dele. E era inimigo dele? E o que tem a mulher a ver com isso? Então, a suspeita é que gostavam, adoravam a mesma mulher. Ah, ele transava com a amante do rei, é isso? Não tem Nobel, menos você pode falar. Ô, Jô, você está indo muito longe, eu não disse isso. Eu não, eu fui só até a Suécia ali, não fui muito longe. Só até lá. Mas enfim, e aí nada, né? Mas aí criaram o prêmio, há quanto tempo existe o Balzan? Desde 1962. Então, o Balzan foi um dos fundadores, ou quase isso, do Corriere della Serra. O italiano? O italiano. Mas ele não quis fazer o elogio do fascismo. Foi pressionado para isso e fugiu para a Suíça. E na Suíça ele construiu um império da mídia. Quando ele morreu, a filha criou esse prêmio, que não repete os mesmos assuntos, as mesmas áreas, cada ano. Sim. A matemática é cada sete anos. Então, eu sou o sétimo matemático. Parabéns. Qual foi a sua teoria matemática que ganhou o prêmio? Então, esse é o outro barato. Eu tenho a mania da incerteza. Bonita frase essa. Todo mundo, ou a grande maioria, detesta. A incerteza é ruim. Eu acho a incerteza ótima. É, em que sentido? Porque, eu vou dizer, porque a totalidade dos modelos matemáticos que são feitos, para previsão futura de desastres naturais, mudanças climáticas, etc, etc, embutem incerteza. E ninguém gosta disso. Eu adoro, porque eu fiz um projeto que permite calcular a incerteza dessas previsões. Qualquer previsão, isso pode ser, por exemplo, utilizado às vésperas de uma renovação de contrato, por exemplo? Então, naquela incerteza, deixa eu usar aqui a teoria para... Eu não construo modelos. A minha teoria, a minha proposta é que ela deve valer para a totalidade dos modelos. É muito ousado. Mas, se der certo, e em parte já está dando certo, vai ser muito importante nas aplicações. Como é que se prova essa... Porque a teoria, a teoria da relatividade acabou só sendo provada anos depois, aliás, aqui no Brasil, em Sobral, lá no Ceará. Né? Eclipse que houve. Isso foi em 1929, enfim, não me lembro, não. Isso mesmo. 29, né? Como é que essa... Como é que a teoria, a sua teoria, por exemplo, você disse, ela já está sendo provada em algumas áreas. É isso que você falou? Não, não em algumas áreas. Em alguns casos. Então, o que a gente faz é colocar equações matemáticas, né? E que dependem de parâmetros, outros números, né? Independentes. Então, a gente diz, eu ousei dizer, em 95, em Paris, que para a maioria desses parâmetros, as equações correspondentes, embutem incerteza e é possível calculá-las. Então, recebi pedras, ovos e tal, mas muitos da plateia, que eram nobilíssimas, matemáticos muito importantes no mundo inteiro, defenderam a minha pedra. E aí, hoje, eu estou vivo, 17 anos depois. Quer dizer, porque o matemático é violento, assim, de matar o... Não, é verbal, como disse o nosso convidado, é, primeiro, né? É só uma violência... Verbal. ...estrimbarrião. E eu me identifiquei com o que ele disse, porque eu ouvi cobras margapos. Ouviu cobras. Como o Freud também ouviu, como o Einstein também ouviu. Aliás, o Einstein, quando esteve no Brasil, foi dar uma palestra no lugar onde estava o Gago Cotinho, junto com um engenheiro chamado Licínio, o nome todo, e eles contestaram a teoria do Einstein, dizendo que aquilo era... Aquilo é uma balela, uma ficção, aquilo é uma bobagem, porque eles eram positivistas. Então, quer dizer, sempre acontece que tem gente que acha que não. Agora, na matemática, um matemático ficar exacerbado, xingando o outro... Não, 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 xingando não, dizendo que a sua teoria está errada. Só isso? Seu programa está errado. Mas não dizem por quê? Ah, tentaram, mas não conseguiram. Que tipo de aluno você foi durante o período escolar? Ah, olha, muito risonho sempre, boa praça, mas tirando primeiro lugar todo o tempo. Tirando o quê? Primeiro lugar. Porque agradava os professores? Não, agradável não. Eu era um aluno desagradável para os professores. Por quê? Porque frequentemente eu dizia, olha, professor, não é assim que se faz, é desse outro jeito. Na escola de engenharia, antes de matemática, eu fui engenheiro. O que foi muito bom, porque equilibrou o que se chama aridez na matemática, com aplicações, é outra área. Mas você não chegou a trabalhar em obras públicas, por exemplo? De jeito nenhum. Aquele buraco que caiu, de jeito nenhum. Eu sou teórico. E aí? Então, duas vezes eu fui parado na sala do diretor da escola. Levado por dois professores em épocas diferentes, dizendo que eu tinha sido inconveniente, que eu desafiei... Você tinha corrigido o professor? Ah, claro. Mas de maneira pouco elegante, certamente. Não, não. Bobagem, tá bom, bobagem. Com bom humor. Ia lá no quadro e... Não, numa das vezes eu disse, professor, as suas seis últimas aulas podem ser dadas em meia. Ele me deu... Ele me deu o dia que eu fui lá e... A maioria das pessoas que odeiam matemática é por causa desse tipo de professor que você acabou de comentar. Pois é. Não, é, que pensa, quer deter o poder, então fica naquela, aí chega um que sabe. Então, eu nunca respeitei isso. Olha, eu tive um colega no colégio, quando eu estudei fora, que o negócio dele era físico. Posso tomar água? Não tem veneno, não? Não, imagina, eu não sou matemático. Pode beber. Não, olha, os matemáticos gostam muito de mim, isso aí foi só um... Mas tem uns que, tem uns que... Tentaram, mas agora gostam. Quando começa a dar certo, todo mundo gosta. Todo mundo embarca. Mas eu tinha um colega que ele, a especialidade dele era física, só que ele estava muito, mas muito além do professor. Então, enquanto o professor ficava dando aula de física, ele ficava no fundo da classe lendo. Lendo livros que nem o professor de física, para aluno, vamos dizer, o equivalente aqui, era na época equivalente ao científico, enfim. Estava muito além do professor, e o professor deixava. A gente ficava atazanando o professor. Escuta o que que ele está lendo lá, o senhor sabe o que é, qual é... Era uma coisa louca. Então você devia passar pelo mesmo problema, você devia irritar profundamente os professores, né? Olha... Diga a verdade. Alguns me levavam... Pode falar, mas eu já ganhei o prêmio. Me levavam na boa. E esses dois não, outros também, mas... O que é interessante é que o diretor... Vamos evitar os nomes deles, né? É. Como é que ele chamava? Não precisa dizer não, mas fala. Não, não, pois é. Acho que já não estão vivos, sei lá, deixa pra lá. Mas o diretor da escola, o Fino Pizarro, quando terminava na apresentação, né, desses professores pedindo punição, expulsão, nas duas vezes, ele disse, olha, eu sou obrigado a formalmente repreendê-lo. Mas eu vou dizer uma coisa, não mude, não. Incentivou realmente a rebondia, o que é muito bom. E eu tenho certeza que você chamava a atenção do professor com a maior educação, como está provado nessa frase. Ó, essas seis aulas aí eu dou em meia aula. É, eu... E nas outras matérias? Eu acho que eu causava, de vez em quando, um certo pavorzinho. Ótimo. É bom mesmo. E nas outras matérias, como é que você se saia? Português, geografia, história? Bom, como eu disse, eu tirei em primeiro lugar o tempo todo. Em tudo, né? É, porque o matemático é capaz de... Tira o resto de letra. Meio de letra, é. Maravilha. Porra, você está tão alegre que eu sou obrigado a perguntar, quanto é esse prêmio em dinheiro? Quanto vale? É uma coisa pública. Não é público. Um milhão e oitocentos. O que é? Meninos, estudem! Estudem! Eu conversei aqui com... Reclamem do professor. Reclamem, contestem! O importante é contestar, não é, professor? Isso mesmo. Conversei aqui com essa figura, aliás, simpaticíssima, que é o professor Jacob Pallis. Pallis ou Pallis? Pallis. Muito tempo. Muito obrigado. Eu acho que você é muito inteligente. Muito obrigado. E, sobretudo, a época, é inesquecível, na época da ditadura brava, você não me comprometa. É, bom... Genial. Não me comprometa. A gente tentava. E, depois dessas palavras, eu também sou seu fã, a partir de agora, é de Deus. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado.